Olá, meus amores! Como estão vocês? Hoje é dia 21 de maio, vamos procurar uma nova aula! Oi, meus amores do Infante 5, como vocês estão? Hoje são 21 de maio, quinta-feira. Vamos lá começar mais uma aulinha? E para hoje, eu gostaria de revivir mais uma vez todas as partes da casa. Então, vamos lá! Great job! Hoje, eu quero mostrar para vocês quatro objetos que a gente pode encontrar lá no banheiro, in the bathroom. Pê a atenção, ok? So, let's see. Bathroom. Look, in the bathroom, I can find a towel to dry my body. Lá no banheiro, eu posso encontrar toalhas. I also can find, in the bathroom, the toilet paper. And, I also can find, in the bathroom, the soap. To wash our hair. So, let's see all of them together. Great job! Now, stand up and go take your books. Go, 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 go. Take your books? Right! So, open for me on the page 2.05. Abram ele para mim lá na página 2.05. Find it? Great job! This page, right here. In this page, you can find many objects. Some of them belong to the bathroom and some of them does not belong to the bathroom. Nessa página, vocês vão encontrar vários objetos. Alguns pertencem ao banheiro e outros não. Então, o que vocês vão fazer? Primeiro, escrevi lá no topo da página, com a ajuda da mamãe ou do papai, a data de hoje, 21 de maio de 2020. British? Great! Agora, vocês podem pegar ou pencil ou um crayon, tá? Pencil or crayon. E usando um dos dois, se for crayon, pode ser da cor que vocês quiserem, ok? E aí, vocês vão circle. You have to circle all the objects that belong to the bathroom. Vocês vão circular todos os objetos que pertencem ao bathroom, ao banheiro, ok? And then, you take a picture and send it to me. Tirem uma foto e mandem pra mim. Deal? So, my lovers, I want you to enjoy your weekend. Stay home. And don't forget to wash your hands every time, ok? And use facial mask if you have to go out. Protect yourselves, ok? Kisses! Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye!